E olha só pessoal, chegou o novo cartão de crédito, Positivo Card, da Positivo, que promete liberar altos limites e ainda aprova qualquer negativados, como no SPC, Serasa, Devendo Banco, Devendo tudo o que for galera. Será que isso é verdade? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que vai ser de grande utilidade para você. Mas antes, já deixa aí seu like, se inscreva no canal e ativa o sino de notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Fala pessoal, Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões. E hoje galera, vou falar desse cartão que está sendo bastante falado nos grupos de WhatsApp. É o Positivo Card da suposta conta Positivo. Será se é verdade? Será se de fato está aprovando vários e vários clientes com o nome em restrição? Pois é meus amigos, a gente sabe que o golpe está aí todos os dias, né? E temos que ficar muito atentos no que está acontecendo, principalmente no mercado financeiro. Pois todos os dias, abriu novos bancos e novas fintechs. E aí por conta da falta de conhecimento, a pessoa acaba caindo nos golpes da vida. Como é o caso aí desse cartão de crédito Positivo Card. Que na verdade não é nada mais nada menos que um golpe que está sendo aplicado em várias pessoas, tá galera? Se você for conferir, o aplicativo aí aparentemente é bem top, né? O layout aí de todo o passo a passo que você deve fazer. Então você, se não se informar, você vai acabar caindo nesse golpe. Porque é cobrada várias e várias taxas, né? Para o cliente receber o cartão, né? Para abrir a conta. E tem cliente pagando aí mais de 100 reais para fazer todo o passo a passo. E no final das contas, acaba ficando no prejuízo, né? Vou mostrar para vocês aqui o aplicativo. E na sequência, um comentário aí lá no site do Reclame Aqui, tá bom? Então antes de mostrar, quero te informar. Toda vez que chegar alguma novidade no mercado em relação a cartões de crédito, empréstimos, financeiras novas que está provando negativados. Vá lá no site do Reclame Aqui, saber mais sobre essa empresa, né? Se os comentários são positivos ou são negativos. E a outra alternativa é você conferir no YouTube alguns canais que falam a respeito de finanças de modo geral, né? De bancos, contas, empréstimos, investimentos. Porque isso com certeza pode ser sim uma orientação que vai te ajudar a não cair nos golpes da vida. Pois é, pessoal. Como vocês podem ver aí na tela, né? Aqui está o aplicativo da Pose Card. Então, vou clicar aqui para nós vermos os banners que ele apresenta. Aqui de cara vocês observam esse banner aí que é bem chamativo, né? Tem o nome aí da pessoa. Aqui tem a opção fatura aberta, né? Do lado tem um limite disponível que já me chamou a atenção, né? Porque aqui no layout ele mostra R$ 499.940,00 de limite. Então, a gente observa que nessa parte já teve um exagero aí da suposta fintech financeira, ok? E aqui mais adiante ele informa o seguinte. Indique e ganhe até R$ 200,00. Algo também que já me chamou a atenção por conta do exagero do ganho. Imagina só, cada pessoa que você convidar para abrir conta nesse banco e ganhar R$ 200,00. Então, o cara vai ficar rico, né, galera? Se você convidar 10 pessoas, você já está aí com R$ 2.000,00 garantido de cashback dessa instituição, né? E aqui tem o outro banner, né? Que ele mostra algumas notificações a respeito de transferências, taxas, compras, etc. E aqui na sequência tem os detalhes do cartão, né? O nome da pessoa, o número, o código, a validade e a opção cancelar cartão. Aqui do lado ele já mostra uma pessoa segurando o suposto cartão de crédito, né? Que é bem chamativa, assim, por conta das cores, né? Uma cor viva, que geralmente é o que eles usam para atrair o cliente, né? E aí tem o nome Pose Card, acessar minha conta. Aí aqui do lado tem a opção, né? Fala que é um cartão na bandeira Mastercard, que mostra a fatura e algumas compras feitas, né? E aqui no final tem a opção alterar senha. Aqui tem a opção alterar os seus contatos, né? Então tem muita gente que está baixando esse aplicativo, fazendo o cadastro e tendo taxas aí a pagar, né? Para abrir conta e para também receber o cartão. Então galera, fique ligado aí nessa dica, tá? Não vá aceitando qualquer aplicativo de banco aí, né? Que chegou com novidade, etc e tal. Primeiramente pesquisa e depois se você ver que de fato se trata de um cartão verdadeiro, uma conta séria, aí sim você vai tentar o crédito, ok? Pois é galera, eu estou aí agora no site do Reclame Aqui, onde tem um comentário, né? De uma pessoa que fala o seguinte. Fui através de um link de influenciadores nomeados e reconhecidos fazer o cartão Pose Card. Paguei três taxas, olha só galera. Paguei três taxas e o meu limite foi aprovado. Mas nada de finalizar. Quero o meu dinheiro de volta, né? Então aqui é apenas um comentário que eu estou selecionando para mostrar para vocês, né? Que segundo a Marte aí desse banco, né? Desse cartão, tem até influenciadores famosos, né? Supostamente aí em parceria com esse cartão. Só que na verdade, creio que esses influenciadores, né? Esses atores famosos nem sabem do que está ocorrendo aí, né? Com suas imagens. Então fique atento, tá galera? Os golpistas estão cada dia mais assim persuasivos, né? Procurando atrair mais pessoas com novidades. Então fique ligado, né? Em relação a novidade sobre cartões, empréstimos e contas digitais. Porque você pode estar sim se metendo em uma grande enrascada. E depois que você paga essas taxas, aí meu amigo, para recuperar, infelizmente, é algo praticamente impossível. E tem relato de pessoas, né? Que pagaram, ficaram lá aguardando, entraram em contato. E aí, essa pessoa que eu estava falando com ela, simplesmente desapareceu e não respondeu mais nenhuma das mensagens. Então, fique muito atento aí. Pense duas vezes na hora de sair baixando qualquer aplicativo à procura de crédito, tá galera? Inclusive aqui no canal, tem vários vídeos, né? Mostrando cartões que são ótimos aí para quem está começando agora no mercado do crédito. E cartões também mais avançados, tá? Você pode dar uma maratonada aí no nosso canal e ver as variedades de cartões que mencionamos aqui no canal Seveira Cartões. E agora, antes de finalizar esse vídeo, quero saber se você já ouviu falar desse cartão de crédito. Ou se você conhece alguém que caiu nesse golpe. Deixe aqui no comentário, tá? Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, vou deixar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado o link para você participar e entrar de conosco de forma totalmente gratuita. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí